Olá, eu sou Carol Hedon, sou professora de História do segundo e terceiro ano do SAT. Coordeno também o NHB e a simulação da ONU é dela que eu vim falar hoje. Vim falar do nosso MUN, do nosso Móvel, que a gente desenvolve com muito carinho e com muito cuidado para vocês, tanto a equipe pedagógica quanto uma equipe maravilhosa de ex-alunos, que montam o evento, que pensam os comitês e que pensam os temas para vocês debaterem. Nesse evento, vocês vão poder tanto ser delegados de um país, representantes de um país, debatendo em órgãos internacionais simulados, ou vocês podem ser advogados em um caso na Corte Interamericana de Direitos Mundos, ou vocês podem representar cidades a Estado em um comitê histórico da Grécia Antiga, ou até vocês podem ser também da Agência de Comunicação. Nosso evento é majoritariamente em português, mas vocês também podem estar no Conselho de Segurança Simulando, debatendo em inglês, tá bom? Então, se você for um jornalista também da Agência de Comunicação, tanto você vai ter contato e a opção de estar com os comitês em português, quanto nos comitês em inglês. Estou à disposição, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, sou professora do Monet e do Itaigara, que são as nossas sedes aí do Ensino Médio. Se você é primeiro, segundo ou terceiro ano, está convidadíssimo a participar do nosso evento. É um evento que vai enriquecer, que vai ajudar você a desenvolver o oratório, poder de negociação, de argumentação, que você vai estar estudando vários temas atuais, temas que podem vir em grandes vestibulares e que também você vai estar dando um up, crescendo, desenvolvendo o seu currículo. Porque a gente tem que cada vez mais se preocupar com isso, né? Sair só da preparação tradicional do vestibular para melhorar esse currículo. Porque, por exemplo, você pode querer ir para uma universidade no exterior, você pode querer fazer uma pós no exterior, você pode, na universidade que você está cursando, fazer uma ponte, uma parte do seu curso no exterior. E esse tipo de atividade extracurricular abre essas possibilidades, enriquece seu currículo, sua carta de recomendação, que é muito importante. Ah, eu não quero fazer nada fora, eu vou ficar por aqui. Isso é excelente também, enriquece seu currículo para você conseguir uma vaga de estágio. Demonstra uma habilidade, uma experiência para você fazer uma apresentação, para você ir para um simpósio. Então, independente da sua área de escolha, se você é de humana, se você é de biológica, se você é de exatas, todos nós podemos nos beneficiar muito em estar desenvolvendo esse lado, né? Ainda mais o pessoal da área de artes também. Então, venha comigo, a gente vai preparar vocês. Ah, eu nunca fiz, como é que acontece? A gente faz treinamento de uma escola, né? Tudo bem que é um jogo, vocês vão estar competindo, você está correndo todos os riscos, inclusive de ganhar a melhor delegada, o melhor advogado, o melhor jornalista. Tem um momento que você trabalha individualmente, tem um momento que você trabalha em equipe. A gente vai ter a Feira das Nações, que é a nossa versão do Cultural Extravaganza. Então, o modo United Nations, essas simulações da ONU, elas acontecem hoje em vários lugares do mundo. Por exemplo, Harvard faz a sua, Yale faz a sua, e a gente vai pegar na sua mão e lhe preparar para você começar a entrar nesse mundo fantástico, encantador das simulações. É tão encantador que esse ano a gente vai ter uma equipe de mais de 20 ex-alunos trabalhando para fazer essa simulação belíssima para os nossos alunos hoje do SATA. E eles foram alunos de simulação também, estão seguindo suas carreiras, estão super felizes e ainda assim querem voltar e continuar trabalhando com a gente, tá? Então, tô esperando vocês, um abraço, sejam bem-vindos ao mundo da simulação. Não deixem de tirar as dúvidas com essa galera massa aí de eventos. O que vai ter na vida, o que é que tá incluído, o que é que não tá incluído. Um beijo, espero vocês lá.